Pedro! Se eu colocar mil reais investido aí, quando é que eu vou ter o dobro desse dinheiro? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, pode acreditar. Mas o segredo dos investimentos não está na sua rentabilidade por si só. O segredo dos investimentos estão nos aportes mensais que você vai fazer, tá? Você precisa guardar uma porcentagem do seu salário para que essa porcentagem todo mês ela seja investida, tá? As ações, os fundos imobiliários, eles não crescem de forma linear. Sempre existe uma oscilação e também existem fatores externos que influenciam no valor daquela determinada ação ou daquele determinado fundo imobiliário. Eu trouxe para vocês o gráfico de algumas ações para a gente poder dar uma analisada. Acompanha aqui comigo. Bom, estamos aqui no gráfico da Vale e a gente vê que o gráfico da Vale, em relação ao seu histórico, ele apresenta uma crescente, certo? Existem suas oscilações... Existem suas oscilações, Pedro? Com certeza. Ela saiu daqui de R$0,99 valendo R$0,29 e hoje está valendo R$120. É um aumento de quase 27.000%. Mas teve suas quedas aqui, nesse período ela caiu 70%. Nesse período aqui, ela caiu 50%. Teve a pandemia... Olha aqui, o impacto da pandemia nas ações da Vale. Em março aqui, quando estourou a pandemia de 2020, caiu 40%. Mas depois, o que é que acontece? Ela recupera toda a sua trajetória e ainda mais, certo? Eu tenho aqui também o gráfico da Petrobras. Temos aqui o gráfico da Petrobras, o gráfico histórico, tá? Vou colocar aqui o gráfico em um dia, certo? Para a gente ver uma visão melhor. Então aqui, historicamente, a gente tem uma crescente, certo? No gráfico da Petrobras, tá? A gente tem aqui algumas quedas. Essa queda aqui é a queda da pandemia. Tá vendo aqui, ó? Caiu 64%. Depois, ela recuperou, tá? Recuperou tudinho, ó. Foi lá para o seu topo. Saiu de R$10 e foi para R$30. Tivemos aqui, ó, um episódio recente. Que foi a fala do presidente da República, tá? Que ele interferiu lá, ó, na Petrobras. Tivemos uma queda aí, ó, de 30%. Da sexta para a segunda. Certo? Mas o provável é que ela continue a sua escalada de subida novamente. Só vai cair se tiver algum fator externo ou perder os fundamentos da empresa. Certo? Eu trouxe aqui também, ó, dois fundos imobiliários. O BCFF11, tá aqui o seu gráfico, ó, seu gráfico histórico, tá? Ele apresenta sempre, ó, uma crescente, certo? Então, o segredo, galera, dos investimentos é sempre o longo prazo e sempre os aportes mensais. Você precisa manter a constância de fazer esses aportes mensais que, no longo prazo, em 10, 15, 20 anos, você vai ver um montante muito grande lá na sua conta. Certo? Pode notar aqui, ó, que o BCFF teve uma queda gigante durante a pandemia, ó. Saiu de R$90,00 para R$45,00. Uma queda de 50%. E voltou rapidamente. Tá? Em abril já estava valendo aí, ó, R$73,00. Certo? E hoje ela está valendo R$96,57. Então, eu comprei essa ação aqui, ó, esse fundo imobiliário para o meu filho quando eu estava com R$90,00. Hoje está com R$86,00. E eu vou comprar mais. Depois ele pode cair novamente e eu vou comprar mais. Por quê? Porque, historicamente, seguindo os fundamentos da empresa, ela tem uma crescente. Esse é o segredo dos investimentos, tá bom? Eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos para a gente ver na prática, tá? Como é que esses valores vão aumentando para você entender como é que você faz com que os juros trabalhem ao seu favor, tá? E entender também o poder dos juros compostos. Então, acompanha aqui comigo, ó. Imagina aí que você consegue guardar 30% do seu salário, beleza? Não importa quanto você receba, você consegue guardar para investir 30% do seu salário. E vamos pegar como exemplo o mínimo, o salário mínimo que hoje é de R$1.045. Então, guardando 30% desse valor, eu tenho aí R$313,50. Vamos calcular aqui, fazer como exemplo, tá? Que o rendimento anual desses investimentos seja de 10% ao ano, que é um rendimento totalmente aceitável e fácil de conseguir, certo? Então, ó, se você aportar, lembre-se, não é colocar R$313,50 só e deixar lá, não. É todo mês colocando este valor, tá? Em um ano você vai ter R$3.962,81. Em cinco anos você vai ter R$24.193,34. Para quem ganha um salário mínimo, esse valor já é um ótimo dinheiro. Em dez anos você vai ter aí, ó, R$63.156,96, tá? Em vinte anos você vai ter R$226.969,84. Pessoal, esse valor é um valor muito alto, mas muito alto mesmo, certo? Imóveis, onde eu moro, hoje, está em torno de R$150,00, R$180,000, certo? E você, ganhando um salário mínimo, guardando esse valor, você teria o valor de comprar um imóvel à vista, certo? Imagina aí se você financiasse um imóvel de R$150,00, quanto de juros você não ia pagar, mas, enfim. Em 30 anos você teria R$651.858,27, 30 anos investindo R$313,50, por mês, tá? Em 40 anos você chegaria a casa do milhões, tá? Você teria aí, ó, R$1.753.909,42. Às vezes a gente acha que esses valores são distantes demais da nossa realidade, mas se você conseguir guardar esse valor, tá? Você terá essa rentabilidade aí em relação a esse tempo, tá bom? Bora para outro exemplo mais prático ainda. Aqui a gente tem uma pessoa que ganha um salário mínimo durante 40 anos, tá? E esse é o salário mínimo. Não esqueça, se você trabalhar dos 20 até os 60 anos, tá? Ganhando um salário mínimo e guardando esse valor, você, aos 60 anos, estará aí milionário, certo? Bora para um exemplo mais prático, tá? Calculando as possibilidades do aumento de renda de uma pessoa. Vamos lá. Então, vamos supor que a pessoa comece a investir aos 18 anos de idade, certo? E que, dos 18 aos 20 anos, essa pessoa esteja num estágio, tá? Ganhando aí R$400,00 por mês. E R$400,00 é muito pouco, não dá para quase nada, né? Essa pessoa vai conseguir guardar apenas 20% do seu salário. Ou seja, vai guardar aí R$80,00 por mês para investir, tá? Então, sobre uma taxa de 10% ao ano, tá? Ao final dos dois anos, essa pessoa vai ter R$2.123,61, tá? Dos 20 aos 24 anos, seu salário passou a ser R$1.600,00. E agora, essa pessoa está mais organizada, tá? Vai guardar aí 30% do seu salário. Ela vai guardar R$480,00, tá? Então, guardando R$480,00. Num período de quatro anos, sobre um rendimento de 10% ao ano, no final desse tempo, a pessoa vai ter R$28.159,07. Simbora! Dos 24 aos 26, outra promoção aí, essa pessoa vai ganhar R$2.500,00 por mês. Guardando 30% desse valor, ela vai ter R$750,00 guardando todo mês. Tá joia? Então, ao final desses dois anos, ela vai ter aí R$19.908,85,00. E dos 26 aos 40, tá? Essa pessoa vai ganhar aí R$4.000,00 mensal. R$4.000,00 por mês. E guardando 30% desse valor e aportando todo mês, essa pessoa vai investir R$1.600,00 por mês. Tá joia? E aí, ó, ao final desses 14 anos, ela vai ter juntado aí, ó, R$565.780,08. E ao final desse período, dos 18 aos 40 anos, essa pessoa vai ter um montante de R$762.981,81,00. Pedro, isso tá aí, tá muito estranho. Porque se você somar todos esses valores em vermelho que você colocou aí nesse slide, não vai dar este valor que está aí de verdinho. É verdade, não vai dar, mas lembre dos juros compostos. Os R$2.000,00 que ele conseguiu juntar dos 18 aos 20 anos, tá? Passou 20 anos rendendo 10% ao mês, tá? Os outros valores que ele conseguiu dos 20 aos 24, tá? Passou aí 16 anos rendendo, certo? Esse valor aí de R$19.900,00 que ele conseguiu investir, tá? E ter dos 24 aos 26, passou também 14 anos rendendo 10% ao mês, certo? E aí sim, a gente chega nesse montante, tá? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, envia esse vídeo para várias pessoas, tá? Para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? A partir do próximo vídeo, a gente vai mostrar esses investimentos na prática. Porque só aí, no slidezinho, bonitinho, ninguém acredita, né? Então, vamos para a prática. Vamos mostrar investimentos na prática. E, claro, contando sempre com o longo prazo para mostrar essas rentabilidades, tá bom? Cheiro no coração de vocês. Fiquem com Deus. Fui!